Olha, amanhã o Estado de Goiás vai fazer o dia V de vacinação contra a Covid. A gente está acostumado de falar dia D, né? Mas é o dia V de vacinação. Vamos conversar agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, a Flúvia Morim, para saber como é que vai ser essa vacinação. Flúvia, bom dia, obrigada pela gentileza de sempre nos atender. É dia V mesmo, né? Para a gente lembrar que tem que vacinar todo mundo. Bom dia, Mané. Exatamente isso. É isso, é o dia V de vacinação e V de vida, né? Porque mais do que nunca a gente tem provas de que a vacina protege as nossas vidas. Então, é por isso que a gente está usando essa terminologia. E a gente espera que amanhã, dia 19 de fevereiro, as pessoas que ainda não tomaram a dose ou estão com dose atrasada e as crianças sejam vacinadas e nós melhoremos nossas coberturas. Flúvia, como é que vai ser isso? Vai ser no estado todo, todos os pontos de vacinação vão estar funcionando, os drives também vão estar funcionando. Como é que vai ser isso? Bom, vamos lá. Nós fizemos reunião com todos os gestores municipais, os 246 municípios e todos os municípios terão salas de vacinação abertas. Essas estratégias dependem de cada município. Goiânia, por exemplo, vai ter, em São Miguel, são 40 postos fixos e unidades de saúde, mais dois postos volantes, que é a van da vacina. Então, cada município trabalha com a capacidade que tem e com a estratégia que ele dá conta de realmente manter. Entendi. E aí, claro, lembrando que as pessoas para serem vacinadas, é importante quem já tomou a primeira dose, que tem aquele intervalo para a segunda ou para a terceira. Não é porque, por exemplo, vai ser o dia V, ah, eu tomei uma dose essa semana, vou lá tomar minha terceira agora. Não tem aquele prazo estipulado. Isso, o que a gente chama atenção nesse momento são as pessoas que estão principalmente com doses de reforço em atraso, pessoas que tomaram a primeira dose e não retornaram para tomar a segunda dose e, principalmente, que é o nosso foco principal, que são as crianças, de 5 a 11 anos, porque a nossa cobertura está em apenas 22% de primeira dose nesse público. Então, a gente precisa, de uma forma geral, para todas essas faixas etárias, melhorar a cobertura. As pessoas precisam olhar o cartãozinho de vacina. Verifique lá no cartão de vacina se já está no período de você tomar a sua segunda dose ou no momento de você tomar a sua dose de reforço. Só lembrando, dose de reforço, 4 meses depois da segunda dose. Isso. Flúvia, você falou da questão da pessoa levar o cartão de vacina, acontece de gente sumir o cartão de vacina, mas o Conect-SUS está funcionando, a pessoa pode entrar e pode conferir tudo lá, né? Inclusive, na hora de receber a vacina, se apresentar o Conect-SUS já é suficiente, né? Exatamente. Então, a orientação é que todo mundo baixe e guarde o seu celular, baixe o aplicativo e guarde no celular a fotozinha lá do seu certificado de vacinação. O Flú, você já falou, né, que fica a cargo de cada município, definir como é que vai ser essa estratégia de vacinação, mas a vacinação, ela vai acontecer o dia todo? Ela começa às 8 da manhã? É claro que vai depender também de quantas doses de vacina tiver em cada unidade, né? Mas a previsão é de ir até que horário? Até às 17, é das 8 às 17 horas. Tá ótimo. Então, não tem desculpa, né, Flúvia? Teve um tempinho, porque amanhã, em algum momento, a pessoa vai ter um foguinho. Ou de manhã ou à tarde, vá à unidade de vacinação para atualizar a vacina. Tirar um tempinho para se proteger contra uma doença grave, eu acho que é mais do que válido. Muito válido, né, Flúvia? A gente arruma tempo para tanta coisa. Agora, essa coisagem não tem tempo para vacinar. Arruma tempo para o Instagram, arruma, arruma tempo para a rede social, arruma tempo para muita bobagem. Vacinar é vida, como a Flúvia disse, dia V de vacinação, que é de vacina, que é de vida. Só para a gente aproveitar a oportunidade, Flúvia, como é que está? Você já falou que é das crianças, né? A cobertura está muito baixa ainda. Como é que está a cobertura no Estado e como é que está a nossa realidade também de leitos, de casos de Covid neste momento? Vamos lá, estou com o meu painel aberto aqui, atualizei agora, neste momento. Nós estamos com a cobertura da população geral de 67,5% com esquema primário completo, ou seja, primeira e segunda dose ou dose única. Quando a gente avalia a questão de dose de reforço, nós temos apenas 1,315 mil com dose de reforço. Temos mais 2 milhões de pessoas com reforço atrasado, que esse dia V de vacinação é para isso. Em relação às taxas de ocupação de leitos, nós estamos neste momento com a UTI adulto, né? Taxa de ocupação de UTI adulto está em 73% e UTI pediátrica 52%. É muita coisa. Enquanto a gente tiver 10%, né, Flúvia, que seja 1%, é muita coisa, porque isso, para uma família, uma pessoa representa 100%, né, para aquela família. Então, é uma vida, é uma criança, é um pai, é uma mãe, pelo amor de Deus, gente. Então, vamos vacinar. 2 milhões de pessoas com dose atrasada, segunda dose ou dose de reforço, é muita gente. Vamos vacinar. Amanhã é o dia V de vacinação em todo o estado, no seu município. Busque a estratégia, os postos de vacinação, para você conseguir garantir o direito à vida. E a gente ter um pouquinho de paz. E quem sabe, né, Flúvia, a gente conseguir arrancar essas máscaras e voltar a viver livre, como a gente vivia antes. Obrigada, querida, pela participação conosco. Obrigada a vocês, bom dia.